Hoje é celebrada Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis. Santa Rita de Cássia não teve uma vida fácil. Foi uma filha obediente e esposa fiel, mas maltratada por seu marido. Ficou viúva e viu seus filhos morrer. Entretanto, seu amor por Jesus Cristo a levou a ser uma santa do impossível e padroeira dos necessitados, por milagres que Deus realizou durante sua vida e depois de sua morte. Sua festa é celebrada hoje, 22 de maio. Ela nasceu em 1381, na Itália, em um momento de conquista, rebeliões e corrupção. Com seus pais, era analfabeta, mas Deus lhe concedeu a graça de ler. Queria ser religiosa, mas seus pais escolheram um esposo e ela aceitou de forma obediente. Seu marido tinha maus hábitos, bebia muito, era mulherengo e a maltratava. Mas Santa Rita se manteve fiel na oração. Tiveram filhos gêmeos que possuíam o mesmo temperamento do pai. Após 20 anos de casamento, o marido se converteu. Rita o perdoou e, juntos, aproximaram-se ainda mais de uma vida de fé. Um dia, ele não voltou para casa e foi encontrado morto. Os filhos juraram vingar a morte de seu pai e a dor de Rita aumentou ainda mais. Nem suas súplicas os fizeram desistir. A mãe aflita rogou ao Senhor para salvar os seus filhos e tirar suas vidas antes que eles mesmos se condenassem com o pecado mortal. Assim, ambos sofreram uma terrível doença e, antes de morrer, perdoaram os assassinos. Mais tarde, Santa Rita quis ingressar na congregação das Irmãs Agostinas, mas não era fácil, porque tinha sido casada e por causa da morte sombria de seu marido. Ela se colocou em oração e certa noite ouviu que a chamavam três vezes pelo nome. Ela abriu a porta e encontrou Santo Agostinho, São Nicolau e São João Batista, de quem era muito devota. Eles pediram que ela os seguisse e, depois de percorrer as ruas, sentiu que a elevavam no ar e a empurrava suavemente para a Cássia, até se encontrar em cima do mosteiro de Santa Maria Madalena. Ali entrou em êxtase e, quando voltou a si, estava dentro do mosteiro e as religiosas agostinas não puderam negar mais o seu ingresso na comunidade. Fez sua profissão religiosa no mesmo ano, 1417, e foi colocada à prova com duras provações por parte de suas superiores. Santa Rita recebeu os estigmas e as marcas de coroas de espinho na cabeça. Ao contrário de outros santos com este dom, as chagas dela exalavam um odor ruim e teve que viver isolada por muitos anos. Depois de uma doença grave e dolorosa, partiu para a casa do pai em 1457. A ferida de espinho em sua testa desapareceu e, no lugar, ficou um ponto vermelho com um rubi, que tinha uma deliciosa fragrância. Seu corpo permanece incorrupto. O vídeo de hoje foi esse, galera. Até o próximo. Fiquem com Deus.